Você tá maluca? Por que que você fez isso com ele? Alguém me ajuda! Eu sou cego, por favor, alguém me ajuda! Nunca mais faz isso de novo, tá entendendo? Sua imunda! Para com isso, moça! Você ficou louca? Batendo no cego? Nossa, moça, você é louca! Passou dos limites! Por que que você tá fazendo isso com o cego? Ele não consegue ver e você tá humilhando ele no meio da rua! Você é louca! Não, moço! Você não tá entendendo!